No final da tarde de ontem foram realizadas as duas últimas rodadas do primeiro campeonato de futsal da República, no ginásio Samitão, em Alto Araguaia. No primeiro jogo das semifinais se enfrentaram as equipes Milan Futsal, de Alto Araguaia e Unidos da Tijuca, de Mineiros, Estado de Goiás. Um jogo bastante disputado, ao final do segundo tempo o placar era de 3 a 3. A decisão foi para os pênaltis e a vitória que deu a classificação para a final foi da equipe Unidos da Tijuca, de Mineiros, com 3 gols contra 2 da equipe adversária. Em seguida, Milan Juvenil, de Alto Araguaia e lanchonete das torcidas de Santa Rita do Araguaia, Estado de Goiás, disputaram a última vaga para a final do Campeonato da República. A equipe de Santa Rita entrou em quadra com o foco voltado para o jogo da final e, ao final do segundo tempo, ficou em vantagem com um placar elástico de 11 a 2 contra a equipe Milan Juvenil, de Alto Araguaia. Classificados para a final, Unidos da Tijuca, de Mineiros e lanchonete das torcidas de Santa Rita do Araguaia entram em quadra para decidir quem leva o primeiro lugar para casa. Os dois primeiros gols da partida foram marcados por Bruno, camisa 10, do time de Santa Rita do Araguaia e, fechando o primeiro tempo, aos 19 minutos, Jefferson, do time de Mineiros, marca o único gol para a sua equipe. O segundo tempo foi bastante disputado, mas marcado com mais 4 gols para a lanchonete das torcidas. Dois gols de Walter Júnior, um de Jefferson Bispo e outro de Saulo. Vitória de 6 a 1 para a equipe da lanchonete das torcidas. Eu acho que nós deveríamos ter feito uma partida que nós conversamos lá de fora da quadra, nós não trouxemos aqui para dentro, mas pela semifinal que nós viemos jogando, a equipe está de parabéns. Pelo resultado da semifinal, eu acho que nós não buscamos o resultado, mas estamos de parabéns. Nas próximas partidas, quais mudanças vocês pensam em fazer? Bom, o problema é que agora vamos trabalhar com a equipe, focar só no nosso treino lá agora e para o nosso campeonato que vier. Serve muito de aprendizado, porque é o seguinte, é o primeiro campeonato que vem escutando nós, a equipe foi feita assim em última hora, então tem que parabenizar o eu, que é o dono da equipe. E serve muito de aprendizado para já nos outros campeonatos, que nem nós fizemos ali agora na rodinha que fechamos ali. Que se ele der oportunidade para nós, nós vem mais vezes aqui para competir e mostrar que não é só aqui as pratas da casa, mas é para o pessoal que vem de fora para ajudar bastante aqui, incentivar o esporte aqui de Alto Araguaia e Santa Rita também. Uma relação bastante positiva desse jogo? Bastante positiva, parabéns à equipe de meninos também, mas é bastante positiva. O placar foi lá, 6x1, mas futsal é assim mesmo. Tem placar que vai ficar em lá, tem placar que vai ficar um gol, dois diferenças, o futsal é isso aí. Todo mundo quer ganhar, né? Aí sempre acontece umas coisinhas assim a mais, mas está de parabéns à organização pelo torneio, parabéns à equipe de organização de Alto Araguaia. Você mencionou que é uma equipe nova, a intenção é mantê-la para os próximos campeonatos? É, possivelmente sim manter, que nem eu, mais dois meninos de fora aí, aí conversamos ali que se ele der oportunidade para nós, vai manter a equipe, é só de chamar nós que nós vêm participar com todo o orgulho que tem. Na entrega da premiação, a organização do evento aproveitou para falar da realização do primeiro campeonato de futsal da República. O objetivo principal aqui foi unir o pessoal, porque chega na época de feriado, não acontece nada na cidade. Então o que a gente queria? Trazer a população para o ginásio, para uma confraternização e conseguir o nosso objetivo. Trazer esse campeonato para cá também é um incentivo a todos os atletas da cidade e de toda a região a participarem deste campeonato. Exatamente, isso colocamos convite a toda a cidade da região e algumas cidades, se quiser, vier a concorrer a este campeonato. E depois da realização desta primeira edição, vocês já pensam em realizar um segundo campeonato da República? Sim, já mandamos convite em 2018 e estaremos aqui de novo com toda essa força. Sim, já mandamos convite.